Pra quietinha, só pra... Isso aí, terceiro episódio Começo falando aí, só eu começo a porra Cara, a gente já sabia disso A gente já sabia A gente já sabia disso A gente fez uma pauta pra cada um dos dias Parece que tem que falar 10 minutos E às vezes já foi meia hora Obrigado por estar acompanhando a gente Agradecer logo de cara Aqui o VECO Por disponibilizar o espaço pra gente Então aqui o Estúdio Odual Nós E quem não conhece, dá uma buscada lá Instagram, Facebook, Google Puta estúdio Então aqui em Pinheiros Bem localizado, né, cara? Se você quiser gravar, fazer gravação, edição O cara te ajuda em tudo aqui É isso aí Muito legal A gente tá aqui de novo Eu sou o Novato Eu sou o Glober Magalhães Estamos aqui Estamos aqui no lado direito do palco Lado direito do palco Suicido Suicido Cara, eu acho que Vamos combinar uma coisa Cada vez que o Suicido vier pro Brasil A gente tem que fazer um episódio Não tem como, tá ligado? O problema é que na pandemia eles virem a cada seis meses É, foda-se Porque a última vez eles vieram Com Infectious Grooves Em novembro de 2019 Aí deu dezembro De presente de Natal Nossa, cara Insaido de graça Cara, em São Bernardo Foi em dezembro o show, cara? Foi em dezembro Em novembro foi Infectious de graça Sim, Infectious E logo na sequência, em dezembro O rolou em São Bernardo Sensacional, mano Cara, a gente tava no Chile Tava no Chile Me sacaneou Não me avisou do rolê Aí ele volta e fala Cara, a gente se encontrou Sei lá Foi pro Chile ver o Suicido Eu falei Isso tá de sacanagem Você tá de brincadeira, né, mano? Aí ele, meu Parece que viu o cara Falei, porra, novo Aí ele Cara, eu não tô acreditando Falei, porra, novato Sei lá, cara A gente não tava se falando Sei lá Onde você tava Vai tomar o seu cu, caralho Eu queria ter ido Ah, mano Como é que eu ia saber Que você ia nessa porra, mano? Como você ia saber? Como eu ia saber Que você tava indo Filha da mãe Enfim Fui cuzão Fui cuzão Né? Meses depois do que acontece Cara, aí assim É, né Eu vou pro Chile Gasto o dinheiro Que eu não tinha Pra ver o seu ensaio Da primeira vez Pra ver o seu ensaio Da primeira vez Dá três meses E os caras vêm pro Brasil Aí os caras vêm pro Brasil, cara E assim Aí era o Maquinária, né? Maquinária Maquinária Vai, que festival legal, né? Festival animal Animal Line-up Fudido, assim, cara Teve o Threat Teve o Threat Eram dois palcos, né? Eram dois palcos No Espaço das Américas Foi muito legal A forma como eles fizeram Assim, um palco do lado do outro Então, cara Se saía de um show Ia pro outro Enfim E... E aí a gente Puta que pariu, né, cara? Suicide ou tal E era na semana Do meu aniversário O show Acho que era dia 18 Uma coisa assim Um pouco de coisa E aí, cara Eu, na época Trabalhava na Trabalhava na Polishop Fazia os comerciais lá Da Polishop E tava lá E aí eu nem lembro Assim, cara O que que eu ouvi Que o Suicide Eu ia tocar numa festa Na MTV E, cara Esse meio de televisão É muito pequeno, né, cara? Você conhece todo mundo E tal Aí eu já Fiz meus contatos lá Na MTV Os caras falaram Ó, cara A festa é fechada Pro pessoal do Maquinária Suicide vai tocar E, mano O bagulho Enfim Não rola, tá ligado? Tipo Não rola convite Não rola Colocar você pra dentro Enfim É, não rola imprensa Nem nada É um negócio da MTV Não é um negócio Aberto pra galera Exatamente E aí, cara O que que eu faço? Né? Já que eu já tinha sido Cusão em 2008 E ligo pro novato Falo, mano E aí, velho? Vai ter um show Do Suicide Era na Broadway Que era uma casa Que, cara Que a gente Viu shows antológicos Lá também E aí Eu liguei pro novato Falei Velho Suicide Vai tocar Festa na MTV Não sei o que Nã-nã-nã-nã-nã-nã Aí o novato Ia num jogo Né, cara? Tinha um jogo De São Paulo De São Paulo No dia Libertadores De graça Já é legal Pô, você tem um esquema Libertadores Né? E aí tem um esquema Cara, vamos fazer o seguinte Eu vou pro tipo de jogo Eu tava com ingresso Eu ia já com uma galera Então assim Não tinha como Eu pegar e falar assim Né, eu vou tentar O lance do Afer É, aí eu falei Tá vendo como você é, mano? Se eu for pro Chile de novo Eu não vou te chamar Cusão Eu te chamei Você não tá indo Né? Daí ele falou Eu falei Bom, cara Demorou Vê aí Qualquer coisa Você me dá um toque E aí, início Eu comecei a conversar Com algumas pessoas Eu lembro que você Falava com o Edinei Falava Cara, você está sabendo De alguma coisa? Pô, eu tô tentando ver Que é dentro de eu ir Porque assim Começa, né? A galera Prefile Todo mundo querendo saber Se mexer O que vai acontecer E aí o que acontece, cara? Isso era um dia de semana Era meu aniversário Era no dia do meu aniversário E aí eu saí da produtora Assim, cara Voado Falei, cara Aí eu falei Com o pessoal do Threat Porque o Threat Ia tocar no Maquinária No Maquinária É verdade Aí eu liguei Com o pessoal do Threat Falei, cara O pessoal do Threat Que fazia Suicide Ocor É Tocar no Maquinária, mano É a questão da banda, cara Aí eu liguei Para os caras Eu fotografava o Threat Na época e tal Liguei para os caras E falei, velho Os caras falavam Gabão Infelizmente A gente não consegue Colocar você para dentro Está todo mundo Com o ingresso Mas não dá Porque assim, cara Os caras da MTV Foram categorias Históricos Os caras estão chatos Com essa parada De ingresso É, mas Todo mundo Você vai lá Brother É, mas A festa do trampo Aí vai tocar O que está Na minha festa Do trampo Eu falo O Aldo Albre Entra aí Não rola É complicado Eu chego Eu chego no lugar Eu falei, foda-se Eu vou lá Para a porta Enfim, vou ver o que eu faço Vou dar meus pulos Cheguei lá Na porta Ele me liga Eu estava no estádio Nisso Ele me liga Ó, estou aqui Estou indo lá Para a frente Não, e eu chego lá Galera Galera que estava ali Na MTV O tempo Fresno Tá ligado 2008 Então assim Cara Essa época Que tinha esses embos Aí a MTV Estava bombando Com essa galera Então todo mundo Estava lá Ficaram convidados E aí Todo mundo entrando E eu olhava Porra Quando você olha Tipo O cara O vocalista do Dinho Como que é o nome dele? Dinho do Preto Não, não, não Do NX Zero Como que é o nome do maluco, mano? De Ferreiro De Ferreiro Ele entrando lá E os caras pegando O ingresso dele Eu falei Porra, os caras estão pegando O ingresso do cara O cara que todo mundo conhece Imagina tipo De mim Tá ligado? O Glauber Que não é o Rocha Aí, né, mano Os caras entrando Não sei o que Os caras do Threat falaram Pô, Glauber Ó, a gente tem que entrar Tal, não sei o que Foi mal aí A gente tem que ver o Suicide Aí eu falei Mano Não, beleza Falei, cara Os caras Todos os caras da banda Fãs pra caralho Tinham gravado Uma versão sensacional De Nobody Here Que eu vou colocar aí E aí, vale a pena Vai lá e ouve Ouve ela inteira E aí, velho Os caras entraram E eu lembro, cara Eu nunca vou esquecer Do André O André O André tava muito mal De entrar e me deixar lá fora O André é coração pra caramba Né, cara O André é cursi Aí ele Guitarrista do Threat Ele, porra, Globão Pô, não toca de tanto Que você não vai entrar Você é mó fã Não sei o que Eu falei André Irmão Entra lá, velho Eu vou, sei lá Quando não tinha mais Ninguém na porta, velho Ninguém É, você chegou Tá lá no começo da porta Todo mundo chegando É, exatamente E eu vi que o show Não tinha começado Por quê? Porque o Mike Murray Estava lá na verda Na varanda E aí eu ligo pra ele Falei, e aí Ele falou, cara Não tá rolando nada Falei, ó Tô aqui no estádio São Paulo tá ganhando Né, vai me avisando E beleza E aí, cara Porra O cara Tinha um cara na porta Assim, o cara tava com Trocentos ingressos Na mão Aí eu cheguei pro cara E falei assim Brother Pelo amor de Deus Eu preciso entrar aí E aí o cara achou Que sei lá Que eu era fã De um dos convidados Aquela coisa Mas até que não tinha Não tinha ninguém lá De galera De fã Aí eu cheguei E falei, porra, cara Eu sou muito fã Da banda que vai tocar aí Hoje é meu aniversário Cara, deixa eu entrar Pelo amor de Deus Deixa eu entrar aí O cara olhou pra mim E falou assim Ah, esse é o aniversário Peguei Peguei meu RG Falei Olha aí O cara olhou Aí ele pegou o ingresso Sempre assim Feliz aniversário Mano A hora que eu entrei Eu já entrei correndo Que nem um retardado Aí o André Caralho Ainda bem que você entrou Tava triste Pra caralho Que você não ia entrar Não sei o que Mano Aí a gente vai Cara, assim Broadway Era aquele puta palco Lá no fundo E tal A festa da MTV Assim, eu juro por Deus Cara Tava todo mundo Cagando É, porque era uma festa da MTV Assim, o pessoal comendo Bebendo Comendo Enchendo a cara Não sei o que Mas aí ele fez uma coisa Na hora que ele entrou Alucinado Ele me ligou É, eu te liguei Ele me ligou Eu tava lá na arquibancada Ele falou Eu entrei Vem pra cá Corre Corre Eu falei Corre Porque, meu Se foi fácil Pra mim Troca uma ideia Com o cara Lá na porta Também Vamos aí, mano Eu larguei tudo Falei Vambora Família, mano Tava todo mundo ali E todo mundo Fã de Suicidal Das antigas Assim, cara Romero O André O Edu Tá ligado O Veco Todo mundo ali, cara Né? Tipo aquela coisa De Caralho Suicidal, né, mano? E aí a gente cola Assim Chegamos no palco A gente encostou no palco O palco era baixinho É, o palco era baixo Porque a brother Elas tinham ambientes Sim, sim Tinha um palco mais alto Maior E tinha esse outro Que era menor Era meio super Cara, e aí eu vi Assim, antes de começar O show A galera tava Ninguém tava nem aí Pro show, velho De repente, cara A minha entra O Suicidal Eu me vejo Encostado no palco Aqui assim, ó Romero aqui Do meu lado O André Cara, todo mundo Suicidal Pá, caralho Cara, a banda Começa a tocar E a gente E eu Que isso, tá ligado? Peça dos brothers Cara, tipo Mano, aí Tamo lá Tamo na terceira música Agora o senhor Conte a sua parte E pra quem não é de São Paulo Cara, é longe Do Morumbi Pra lá É tipo um puta rolê Um puta rolê E assim Por sorte Não tinha trânsito Por sorte Estava tudo livre Assim Consegui estacionar Cheguei lá na frente O cara Que ele tinha me falado Que tava com um bolo de ingressos Já tava lá dentro Tomando dele Então não tinha esse cara Mais pra eu falar Que era meu aniversário Eu também não era Meu aniversário Eu tava Com a camisa De São Paulo Com a mochilinha Nas costas Com as coisas Que você carrega Pra jogo Sei lá Tava no trampo Né, cara Você tava no trampo É, eu tava no trampo É tudo assim Bagunçado, né Sem noção, né Eu colo no segurança E falo Cara, eu tenho que entrar aí Porque é a banda da minha vida A mesma coisa Que você falou O mesmo discurso O cara falou Não, pô Não posso É uma festa Com tudo liberado Não posso se liberar Falei, olha Cara, eu não tomei uma água Eu não bebo nada alcoólico E eu não bebo mesmo Quem me conhece sabe disso Eu não vou comer nada Eu não vou falar com ninguém Eu vou entrar E ver o fogo E aí eu fiquei nessa conversa Com o cara Acho que um minuto Dois, assim E aí o cara falou Entra aí, vai Entra aí, tá Vocês nem sabem mais Da MTV Quem é esse cara Então ele não vai ter problema Nenhum Quem que era? Sei lá Não sei o mano dele Eu nunca vi o cara Era de segurança Ah, tá Segurança O porteiro ali Entendi Entendi Tirei a mochila Joguei pra galera Que tava comigo Segura aí E já saiu correndo Na hora que eu entrei Eu vi que o Insider Eu tava tocando Tava tocando Aysol e o Hermano Aysol e o Hermano A primeira coisa Que eu fiz Foi entrar E dar um baita de morte Assim Ou um stage diving Pra quem prefere E eu tava tipo Eu tava com os caras Que de repente Eu olho e falo Caralho, o novato Mano, ele tá voando E sabe, assim É como o que o Adão falou Sete negros ali Eu assisti o show E eu capotei em cima da galera E aí na hora que eu caio Todo mundo Ah, que bom que você tá aqui Porque todo mundo sabe O que eu sou fã de Futsider E aquele show exclusivo Pra gente Porque tinha, sei lá Dez, doze pessoas Curtindo o mesmo show Então foi um momento Extraordinário Eu acho que a gente E a gente ficava Tão insuça também Em relação a estar lá na festa Que a gente não ficou Naquela loucura De querer pegar os caras Nada Não, a gente assustou Terminou o show E a gente falou Meu É isso Falou A gente O Mike Clark Ainda desceu na galera A gente tirou foto com ele Tem uma foto aí Pra mostrar Eu troquei ideia com ele E foi muito louco Porque eu falei pra ele Falei pra ele Falei, cara Vocês não tocaram no Chile Agora em janeiro Eu fui lá pra ver vocês Aí cara Aí ele me zoou Ele falou Foi até o Chile Pra ver o Suicida Eu falei Peraí Catei o celular Tinha as fotos Cara, umas fotos tosca Do celular Que era VGA, tá ligado? Aí catei assim Falei, olha aqui mano Olha o ingresso Aí ele Mano Você foi pro Chile Pra ver o Suicida Eu falei Cara, eu saí daqui De São Paulo Foi até Aí Eu acho que foi o André Eu não lembro se foi o André Ou se foi o Veco Mas um dos dois Confirmou pra ele A história Ele falou Não cara O cara tipo É isso mesmo O cara saiu daqui Foi lá Pra ver o Suicida E voltou Eu falei É, eu passei três dias lá E aí isso Vem um cara tão old De falar assim Olha, ele que pulou É o cara que pulou É, exato Ah não Isso foi no manifesto Foi no manifesto Não foi? Foi nesse dia Depois que o Chile Foi no manifesto Mas enfim Nesse dia Aí vem o cara Que era meio old Que era um cabelinho Cabeludinho Eu lembro esse maluco E aí o cara foi muito engraçado também Porque ele Eu tinha ido no jogo Tava com a mesa de São Paulo E ele falou Foi você Aí ele falou Cara Foi Mas retardado É tipo Né mano Que viagem mano Porque eu lembro que Isso aí rolou tipo Numa quarta-feira E aí na sexta Eles foram no manifesto E a gente foi também A gente foi no manifesto Quando a gente encontra O Jim Pleasant No manifesto A gente começou a falar Pra ele Falar A gente tava no show Quarta-feira E aí apareceu esse cara E falou Meu São esses caras Que são os retardados Que estavam lá na frente Não sei o que E aí O Jim Pleasant Se veio Tirou foto Enfim E aí Aí terminou esse momento De cara E a gente Ficou Encontrar o Mike Murray Ficou tentando Lá encontrar Mas assim De boa Porque era a festa Do MCG E aí assim Segurança Da porta Também Que a gente falou Olha isso aqui pra você Me deu uma paleta Do seu ensaio Que a gente mostra Depois aí Que isso Que animal Mas aí Esse momento Foi muito legal A gente encontrou o Mike Murray No dia seguinte Do seu nome Esse vídeo Sai uma notícia Falando do Maquinária Que aconteceu No Maquinária E aí o Mike Clark Falando Nós estamos aguardando Os nossos planos No autoestudios Para subir no palco E pular na galera E assim Eu lio essa reportagem Com certeza Por causa daquele Fundo de saló Que ficou muito E aí quando eu chego No Maquinária Então o Maquinária Era uma prescritura Você falou Era no Faças Américas Um puta pau No palco Alto pra caramba Então eu vi os outros Trouxe um pouco Mais pra trás Assim Aí o Wild Hazard Eu vi lá na frente E na hora que começou O suicídio Eu falei Eu vou subir no palco Vou até lá na frente Porque de lá Eu olho A distância Da grade Até o palco Era insana Era insana Eu falei Suicídio Pulei Subiu Eles estavam tocando We are a family We are a family Exatamente Tem o vídeo Tem Esse vídeo Eu vou Eu vou achar Eu vou procurar Essa porra Eu subo no palco Assim como em novembro Eu corro lá Pelo palco inteiro Eu subo Os caras xingaram Tipo quebrou uma lente De vinte e cinco mil dólares Num fotógrafo Sumo na grade E pulo pra galera Então assim Foi um Mostre duplo Assim E também Quando eu caio Eu caio no meio De uma galera Que eu conhecia A galera Cara A galera A galera Que conhecia Eu tava no meio Porque Você pulou Eu falei Caralho Novato De novo De novo De novo Porque tá dado Um dos vídeos Se a gente achar Tem os caras do Bailhouse Assim do lado Assim do show E na hora que eu pulo Eles levantam E falam Ah Então assim É Uma coisa que Eu acho que esse tipo De agitação da galera Mexe não só com o público Mas também com a banda Sim Sim E aí esse show De dois mil e oito Assim Eu quebrei uma três Puxelas E assim Né cara Assim A gente tem Essa parada de Porra Subir no palco Porra Pular na galera Tal E eu acho Que é aquela coisa Os caras veem Aquela Você não quer ir lá Encostar no Mike Murray Você não quer ir lá E tipo Dar um abraço Não velho Você quer mostrar pro cara Que você tá enlouquecido E eu acho que isso Tipo É a É a gasolina Do cara ali Tá ligado É aquele que faz Caralho Olha como que esse público Tá Que foi o que aconteceu Em São Bernardo Esse último show Foi retardado E aí o que é que acontece Termina o maquinário Todo mundo vai pra casa Dá sei lá Quanto tempo depois O que que fala Não e aí assim Isso foi em maio Né cara Meu aniversário Foi no quarto O show foi no sábado Aí Deu dois meses Cara Dois meses Suicida no Rio de Janeiro A gente falou Caralho mano E tipo Porra No circo voador Que é uma casa Antológica Duas vezes Duas vezes Aí assim Mais duas vezes Aí cara Rola o Rio Aí Esse aqui me liga Mano Os caras vão tocar No Rio No circo voador E eu já peguei E eu já peguei férias E eu vou nessa parada E eu porra Circo voador Né cara Casa antológica Eu nunca tinha ido No circo voador ainda Nem eu Nem eu Aí eu falei Caralho No suicida no circo voador Né mano Vamos pra essa porra Novato foi antes Fui antes E aí Cara Pegou um hotel lá Ficou sei lá quantos dias E aí você falou Vô meu Pega um blusão Vem pra cá Você fica no hotel com a gente A gente pega uma cama extra Aqui E você fica aqui no quarto Falei Mano É nóis Vamos aí pra essa porra E cara Esse dia foi muito foda Foi muito foda O dia foi legal Foi muito legal Porque eu cheguei no Rio de Janeiro É Cheguei no Rio de Janeiro É Eu saí daqui de noite Cheguei no Rio Sei lá Seis horas da manhã Fui pro hotel Cheguei no hotel umas 7 Você tava descendo Pra tomar café Aí eu falei Puta novatão Preciso dormir cara Fui dormir um pouco Dormi Aí eu dormi E pá Não sei o que Quando eu dei Tipo umas 11 Meio dia Mano Vamos sair Cara A gente foi fazer um rolê Velho A gente foi no Cristo Você nunca tinha ido né Foi no Cristo Foi no Cristo de bondinho Meu Puta rolê legal pra caralho E aí depois a gente Meu Foi comer uma pizza No Rio O único lugar que tem pizza decente No Rio de Janeiro A gente foi Meu Comeu uma pizza Voltamos pro hotel Deu uma cala descansada Cara Daqui a pouco vamos pro show Mano E aí E aí A gente vai mostrar algumas fotos E muito foda Porque esse show A gente chega no circo voador Tamo lá sentado Tal Não sei o que Puta lugar incrível Mano E assim cara É o típico lugar Que você fala Cara Tem energia né Cara Como ali Como ali tem uma energia Histórica É o típico lugar É o típico lugar É o típico lugar Sim 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 E aí a gente tá lá E mano Trocando ideia Assim sentado E passa o Mike Clark Do nosso lado Assim ó Passa o Mike Clark E aí o Mike Clark Vem falar A gente vai trocar ideia Com o cara Tá ligado E aí Eu não sei se você lembra Porque eu cheguei nele E falei Cara Eu sou o cara do Chile Aí ele olha pra mim Assim The Chile guy Eu falei É cara Aí catei e mostrei as fotos E ele Mano Não sei o que Aí ele ainda perguntou Mas São Paulo é aqui perto Eu falei Não cara São Paulo é longe pra caralho Não sei o que E aí assim Cara Rola o show Puta show Insano Insano Veio o cara te perguntar Como que dobrava a bandana Como é que dobra a bandana Porque meu A gente tava todo mundo Se você saiba As camisas Algumas vezes conseguindo O Finercan A gente sabe que O Rio tem uma galera Muito metal Mas é diferente Completamente Completamente A gente vai ter uma amizade Com uma galera A gente vai ter conversado Com eles Começa o show Também O Circo Voador É um lugar do caramba Não tinha separação De pausa Nada O mundo muito perto Nada Lógico que eu pulei Do Circo Deu morte No Circo Voador Também Mas esse foi mais tranquilo Porque tava tudo liberado Assim E a gente agitando Agitando no pé No pé do Mike Man Agitando no pé Do Mike Clark E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E... Enfim, cara E... E aí, assim Tipo... Só olhei pro maluco da paleta E falei Chupa, arrombado Enfim, mentira O cara Nem vi mais o cara Termina esse show A gente fica ali fora No cito voador Alucinado, né? Os dois alucinados Assim E aí a gente vê Que tem um corredorzinho Que dá pra uma área aberta Que tava a galera da banda Total E a gente viu que a galera Toda da banda tava lá E a gente viu o cara Não lembro quem era o cara Era o Juan Corral Que era um produtor Tava trazendo os caras E estendo o saco E estendo o saco Pra poder entrar E nada, e nada E deixava E aí tinha um... Era um tiozinho Que ficava ficando suicida Lembra? Um careca Ele sempre tava Sim, sim É um careca cabeludo É um careca cabeludo É, exatamente E o dia que a gente Acompanhava tanto Ele falou Meu, entra aí E aí a gente foi pro espaço Assim Tavam todos os caras Do suicida E nada do Mike Murr Né, mano? E aí os caras disseram Não, peraí Fica aí A gente começou a lidar com eles Cara Todos eles Muito boa Pegou uma autógrafa Eu já peguei o fat-list A gente mostra já já O fat-list Pegou uma autógrafa Pegou uma autógrafa Pegou um autógrafo No meu ingresso Peguei a palheta Peguei a bandana Tava tipo Meio que foda-se Assim, né, cara? Já no bota com todo mundo Aí no finalzinho A gente era, sei lá Quatro e meia da manhã Sei lá que horas que era Aí aparece O Mike Murr Aparece a entidade Mike Murr, né, cara? Esse cara Colamos nele Falando A gente pode tirar uma foto E ele foi tipo Mó gente boa, assim Aí esse aqui Vendo o chão Não, do lado, assim Tinha do lado Aí eu Colou pra tirar foto, né, cara? Colou pra tirar foto Com o cara Eu olho do lado Uma lata de Pepsi, velho I just want a Pepsi Just want Pepsi! Aí eu catei Catei a lata Falei Mano Aí coloquei assim Na frente dele Tipo, tirou uma foto Tanto que É muito louco Essa foto Porque parece que é ele Que tá segurando E não é Sou eu E aí rolou isso Rolou isso Da lata E porra, mano Enfim, né, cara? Chegamos no homem, né, cara? Chegamos no cara Que fundou a porra toda E... Puta, cara E aí termina isso Assim, a gente tira a foto E a gente fala Vambora Acabou Total E aí, assim, tinha, sei lá Os caras da banda Os Rode Tinha uma mina lá Tirando foto também A gente sempre grita, né? Porque eu morro pra mim Espe! Exatamente Exatamente E eu sempre fui Espe! Espe! E os caras olhando Falando, meu Cara, um retardado Assim, a gente vai embora Chega no hotel Só que chega no hotel Também é Alucinado Aqui tá o set list, né? Esse é o set list Desse show Caralho, mano Caralho Caralho Tem até aqui um Eu que escrevi Que o side policy E aí o Ant-Mor Porque Eles fogem o set list E não E eles Eles mesmo não seguem Eles incluem No música Nossa, velho Olha esse set, mano Olha esse set, mano Foi um ano absurdo Foi um ano bizarro Pincelado De falar Cara Vamos, vamos Vamos lá Total Isso, mano Se tivesse suicida hoje Isso aí Mano, se tivesse suicida Se tivesse suicida agora Eu ia E amanhã Mano É isso Esse foi o Lado em Direito do Palco Oficialíssimo Suicida Cara Fala pela presença Lado em Direito do Palco Semana que vem tem mais Suicida Não foi combinado, hein, mano Visão Lado em Direito do Palco Tava 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri